E achamos que muitas delas são boas, à exceção daquela da Colonia, que ainda bem que baixou a Comissão para ser aperfeiçoada pelo Dr. João Lizarro. Sobre esta questão do projeto de decreto legislativo regional da Operação Integrada de Desenvolvimento para a Costa Norte da Madeira, o PCP aqui apresenta, no preâmbulo do texto, o PCP fala e cita, e passa a citar, vieram milhões da União Europeia em programas de apoio rural que nada resultaram. De facto, houve milhões e milhões que vieram para desenvolver o mundo rural, desenvolver a agricultura, e isso caiu nos bolsos e nas contas bancárias dos caciques do PSD, apoiantes do PSD para aquelas freguesias do Norte. Roubaram esse dinheiro todo, meteram no banco e não desenvolveram, compraram jipes, enfim, fizeram quintas e não se desenvolveu realmente o meio rural e a agricultura. Eu acho que a pessoa mais indicada para ajudar a desenvolver a Costa Norte da ilha será o Sr. João Martinho do Santo, que é um homem especializado, planta milhares, escapa três. É a pessoa indicada para ir para a lei resolver aquilo. Quanto ao problema de subsistência das pessoas da lei, eu acho muito bem que se desenvolvem, vamos apoiar isso. Eu, da minha parte, da minha subsistência, já vou assegurá-la quando deixar de ser deputado. Vou meter uma cunha ao Sr. Deputado José Prada para ir trabalhar para pintura dos hotéis de Pestana a 1,70€ por hora. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda pretende intervir. Até para o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso.